Moradores da Vila Tone seguem reclamando da quantidade de cavalos soltos nas ruas dos bairros ali da região oeste. Tá aí, os cavalos foram flagrados na manhã de ontem, revirando lixo e percorrendo ali entre as ruas. Sempre tem imagem desse local, né? Bairro tão bacana. Bom, os moradores pedem para que os donos desses animais não deixem eles soltos. É crime, tem uma lei aqui em Poços que dá uma multa e tem que pegar esse pessoal. Será que é chipado o cavalo? Será que não é? Tá gordinho ter o cavalo, hein, Marcelo?